Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é a Dê, tô trazendo mais um vídeo Hoje eu tô trazendo mais um vídeo de desafio Hoje a gente vai gravar um vídeo De leitura labial Explica como vai ser, Dô Ele vai falar uma palavra e sempre é que Cachorro morreu Eu vou estar a escutar uma música aqui bem alta E eu vou ter que adivinhar essa palavra Então galera, se vocês quererem que eu gravo o segundo episódio Deixa no comentário Mas eu vou gravar com certeza, galera Então, eu não tenho certeza Se eu vou vir na casa dele, mas ele vai Eu não tenho, ele também não tem certeza Se ele vai na minha, no ano novo, né? Não, mas é certeza que eu vou na sua ano novo É certeza Mas... Não, não sei Ah, então não tem certeza, então Então galera Então vamos começar Galera, a gente até dá um corte aqui Que ele ligou sem querer, então vai Galera, comecei aqui então O Douglas tá ouvindo logo a música Porque ele voltou de novo, vai Vai, Douglas Tá aumentado? Uhum É... Cachorro Quase Vai Caixa Acertei? Acertei? Um poço por duas Vai Patinete Escova Rocambolete Pente Androide Andorinha Androide Androide Ficção Mundo Nove Nove Dezenove 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 Deogo da Fazenda Perfume Chikungunya Galera, corta o vídeo Fala Galera, voltei aqui Deu que você colocou outra música Então, porque a gente tava rindo demais Porque a gente sabia o que falar Porque era o jogo da fazenda Então vai Vou iniciar a música Palito Dedo Armário Armário Palito Palito de dente Palito 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 Polques Gente, o negócio aqui tá sério, tá? Palito 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 Panetone! Paletone Balzone É panetone, não paletone Panetone Galera, vou dar um corte aqui e já volto Então galera, eu cortei um vídeo porque tava com vontade de fazer pipi Então vamos começar de novo Panetone E só pra lembrar, o Douglas tá com um ponto Panetone Panetone Ele tá com um ponto É isso Não, você já falou Panetone Censurete Síndico Censurete Sérgio Censurete 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 Malbec Tô patrocinando Censurete 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 David David não joga bola David é lixo Chocotone Banana Banana Cruz Cruz Músculo Censurete 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 Jogo Jogo Chordafote Choro Rebolo Cachorro Três pontos estrelas Estrela Armário Pone... Já falei tablet Dedo David Rodrigues Dedo Negreiros Dedo Negado Nego Carregador Três pontos É quatro Oi? Malbec Xareque Xureque Músculo Você, Viada Simpsons Taqueta Drink Caneta Marreco Magali Chikungunya Magalete Magali Cinco pontos Galera Galera Vou dar o corte aqui Galera Voltei aqui Porque O pai da Manu Entrou aqui E ele atrapalhou tudo Então vai De novo Vamos dar quantos pontos De novo? Cinco Perfume Cheplis Bufle Perfume Perfume Galera Vou dar uma dica Eu to bem Perfume Perfume Seis pontos Aumenta O dobro Você tá De novo De mais Vai Simpsons Simpsons Sete Não, errou 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 Bart Simpsons 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 Tristio Descipsons Tribufu Descipsons Marrecofu Descipsons Marrecofu Kisikson Descipsons Marinho Arébia Saudita Descipsons Descipsons Acertou Sete pontos É? Então quantos pontos? Então quantos pontos? Sete Cinco Sete Sete Dois Sete Falta três Fortu, Bito Galera, voltei aqui Porque eu também Foi muito engraçado Mas é, mano Sim, eu tô com sete Falta três Três Aqui, ó Sete Já tá gasto esses Esses não Não, tá bom Vai Galera, vai Vamos falar Vamos buscar Não, é palavra Vai Palavra África Palavra Parafta Palavra Parafernália Palavra Palavra Oito Oito Galera Falta esses Tá tranquilo Tá favorável Ai, caramba Ai, como eu vou fazer dieta Vai, caramba Vai É Jensen 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 Y Dixon Simpson Falta isso Beleza For To You Manoel Dedo Banana Dixon Francês Gabriel Jesus Jogo da sabenda Umbanda Jogo da fazenda Cafolim da guerra Jogo da fazenda Brincadeira de areia Jogo da fazenda De areia Jogo da fazenda Repete Jogo Jogo da fazenda Jogo da fazenda Jogo da fazenda Ae finalmente então galera Esse foi o vídeo a gente vai finalizar hoje Pra quem quer saber as músicas Ele vai deixar na descrição Galera eu vou deixar Na descrição do vídeo as músicas E galera Esse Ele é muito Demorou quase um minuto Pra Um minuto não né Quanto produção Quase Doze minutos e sete segundos Viu o vídeo tá muito grande Seu lixo Grande vai ser Poconho Poconho Oi Poconho Grande vai ser meu soco na sua cara Gente ele nem tá com o fone de ouvido Não tá conseguindo entender Galera ó Eu não tô com o fone de ouvido Tá sério isso aqui Caramba 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 Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Galera Eu vou deixar o comentário da música E se vocês quererem que Deixa o Link da Não Que a gente traz Segundo episódio Deixa lá nos comentários E Se inscreva assim no canal Se você não for inscrito E Falou Tchau Tchau Tchau